Quando a gente pensa em churrasco, todo mundo imediatamente lembra da picanha. Mas olha, a picanha não é a única carne de churrasco, talvez não seja a melhor carne de churrasco. E por essa razão que hoje, vamos mostrar duas opções alternativas à picanha. A primeira opção vai ser a fraldinha, uma carne interessante, sem gordura, porém suculenta, uma coisa rara. E a outra vai ser o bife ancho, que foi uma das grandes contribuições dos nossos vizinhos argentinos para o churrasco brasileiro. É muito importante que a churrasqueira esteja sempre bem quente. Para cada quilo de carne, a gente vai usar mais ou menos um quilo a um quilo e meio de carvão. Distribui três ou quatro pontos na churrasqueira com esse álcool gel ou álcool sólido. E fique tranquilo, depois de 45 minutos ou uma hora, você tem um lindo braseiro. Estando o braseiro no ponto ideal, nós vamos pegar essa peça de fraldinha e vamos salgar com sal grosso dos dois lados. Cuidado, a fraldinha é uma peça mais ou menos fina, então devagar com sal. Vale a pena a gente colocar um azeitinho por cima ou um óleo de cozinha, para que ela não queime quando estiver em contato com o ferro quente da churrasqueira. Como é uma carne fina, nós precisamos de mais calor para selar e assar ao mesmo tempo. Então essa carne vai ser tostada e vai chegar a ponto rapidamente. É importante observar que ela, quanto mais elástica a peça ao toque, ela está mais mal passada. Quanto mais firme ao toque, está mais bem passada. Então essa peça já está boa. Agora que a carne está no ponto, nós vamos cortar, sempre contra a fibra. Olha só como a carne está suculenta. É suculência que não acaba mais. O bife ancho tem uma gordura interminhada que é deliciosa. Tudo bem, nós vamos evitar, mas que é delicioso, é. Então por isso que a gente vai cortar esse bife ancho agora, fatias de dois dedos e vamos levar para a churrasqueira. E a exemplo é da fraldinha. É uma carne que não tem muita espessura. Então devagar com sal grosso. É muito importante. Salgado e menos, tem como resolver. Passou do pão de sal, adeus. Colocamos agora na brasa e esperar tostar bem de um lado. Nós só vamos virar o bife ancho quando já estiver com o lado bem tostadinho. Se não fizer aquele... Quando a gente coloca a carne na grelha, a carne está cozinhando. Então churrasco tocando de ouvido. Daqui a pouco esse segundo lado também está bom. E aí a gente vai dar de novo uma apertadinha. Mas eu não vou servir esse bife ancho enorme no prato de ninguém. Não fica nem bonito. O que eu vou fazer, vocês vão ver agora. Vamos cortar o bife ancho em fatias. Olha só, são fatias finas. Parece até um sashimi de bife ancho. Olha só que delícia. Tudo isso é muito bom. Mas o grande dom do churrasco é conseguir transformar uma refeição em uma festa. Deu para entender por que eu gosto tanto de fraldinha de bife ancho? Duas carnes suculentas, saborosas. Eu espero que vocês também tenham gostado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto